As imagens são chocantes e fortes. O mais impressionante é que este vídeo e as fotos da criança estavam entre os comentários de uma postagem na página do Facebook da mãe do recém-nascido. Lesões no calcanhar, nas costelas, nas pernas, as aparentes agressões. A criança segue internada na unidade de tratamento intensivo do Hospital Semil, em Umarama. Tudo começou em Cruzeiro do Oeste, na madrugada da última segunda-feira, por volta da uma hora da manhã, quando a polícia militar daquela cidade foi acionada por médicos do Hospital Municipal. As graves lesões levaram à suspeita de que a criança havia sido vítima de agressões. Todo o procedimento, a partir daí, foi acompanhado também por conselheiros tutelares. Segundo os médicos, durante o atendimento, o bebê, nascido no dia 20 de janeiro deste ano, sofreu duas paradas cardíacas. Por isso, teve que ser transferido às pressas ao Hospital Semil, que é a referência. O encaminhamento na ambulância do SAMU foi acompanhado pelo pai da criança e pela mãe. Foi daí que a Polícia Militar de Umarama entrou no caso. Na noite desta segunda-feira, a Polícia Militar de Umarama foi acionada pelo SAMU para dar apoio numa situação onde uma criança de 17 dias, residente em Cruzeiro do Oeste, teria dado entrada num hospital da cidade, acompanhada de seus pais, e essa criança apresentava diversas lesões, inclusive algumas fraturas pelo corpo, hematomas, até um pequeno sangramento. Diante disso, foi registrado o boletim, havia uma certa dúvida sobre o motivo dessas lesões, a causa dessas lesões, e os pais foram encaminhados até a Polícia Civil, e então esse foi o registro feito pela Polícia Militar nessa data. O boletim registrado aponta a natureza do crime como lesão corporal. A partir daí, as investigações começaram. A delegada de Cruzeiro do Oeste, Caroline Bischoff, assumiu o caso e manteve o casal na delegacia durante praticamente toda a terça-feira, até ter indícios contundentes do movimento deles nas supostas agressões. Na presente data, a Polícia Civil da Delegacia Regional de Cruzeiro do Oeste iniciou as investigações, ouvindo os conselheiros que estavam presentes no hospital, bem como os genitores da vítima, buscando relatórios dos hospitais, dados sobre a família, entre outros elementos probatórios que ainda estão sendo colhidos. Foi daí que a delegada decidiu por representar pela prisão preventiva dos pais da criança. Também foi pleiteado um mandado de busca na casa onde aconteceu o fato. A delegada ressalta que foram encontradas evidências relacionadas ao crime na residência, que chegou a ser também periciada pelo Instituto de Criminalística. A busca era por possíveis vestígios de sangue e demais elementos que serviriam como provas contra os investigados. A Polícia Civil ressalta ainda que a avó paterna da criança era quem realmente cuidava do bebê. Mas teve que viajar. Enquanto ela estava fora, é que os fatos aconteceram. Ela também foi ouvida pela delegada e disse que não coaduna com o que aconteceu. Já quanto à saúde da criança, a expectativa é de que os médicos consigam mantê-la viva, considerando que ela segue internada na UTI em estado grave, sedada e respirando por aparelhos. As imagens são de Ricardo Daniel. Eu sou Alex Miranda e você está comigo no programa do Tatu. Obrigado. 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 Obrigado.